Galerinha, hoje estamos aqui pra fazer uma coisa, já que não deu certo aquele negócio que dá pra invocar a Becca, que na última vez a Becca virou uma assassina, ela ficou do mal, eu acho que era a Becca.exe, que ela tava cheia de sangue e ela virou uma creepypasta galera, vocês lembram daquele vídeo, se vocês não viram, não vê lá, porque essa aventura tava muito assustadora com a Becca.exe, galera, ai cara, mano, será que se eu matar o Arthur e o Riquelma eles vão virar .exe também, ai não sei, eles foram sair até agora e não voltaram, ai, você deve ter ido em algumas lojas pra comprar algumas coisas, não sei, mas estão demorando muito, ai, Chloe, fica calmo, eu sei que você gosta da Becca, né, a Becca gosta de você, mas que saudade de você, né, da Becca, ai, mano, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter escutado ela, mas, ai, se não tivesse feito isso, é, prefiro que os assassinos te matem as pessoas, mentira, este não vai impedir que eles matem as pessoas, aqui, já sei, eu posso fazer uma coisa, eu acho que eu vou fazer isso aqui, nada, não dá pra fazer nada, que troca, oh, tem alguém batendo o portão, mas tem campainha lá, será hon' se vc é o Vili... isso aqui é o... o Riquelma, será que é... será que é o Arthur? Ah, não! Ah! Pera! Be... Be-Be-Beca! Oi, Kevin! Beca, é você, não acredito, você voltou... sim, cadê os monstros? Eu quero matar eles. Caraca, Beca, você voltou. Como você fez isso? Eu tava andando por aí, por ali, até que eu cheguei, até que eu procurei essa rua aqui, que é onde que a gente mora. Aí eu andei muito, muito, muito. A planta da Zatina é agora. Mas aí até cheguei na nossa casa. Nossa, Beca. Ai, não. Bolacha, bolacha! Bolacha, bolacha! Calma que é. Tá bom. Tá, vamos entrar agora. Seja bem-vindo de volta, Beca. É! Aqui a Chloe. A Chloe tá atrás a moitinha, hein? E aí, cadê o Arthur e o Riquiá? Eles foram sair, cara. Eles vão demorar um pouquinho. Nossa. E cadê os assassinos? Eles escaparam. E se escaparam. Por quê? Por causa que uma uma pessoa malvada, uma assassina, soltou eles. Eles conseguiram fugir! Eles conseguiram fugir da prisão. Prisão. E olha só! Olha o que eles fizeram! Beca, você é meu corpo! É meu corpo. É o seu corpo. Meu Deus! Mas ainda bem que eu sou um outro corpo. É, ainda bem que você tem outro corpo. Porque... Mano do céu! Caraca! Nossa! Eles mataram você, eu acho. Eu acho que foi aqui que é onde eu matei você com a espalhada. É. Mas agora eu preciso contar tudo o que aconteceu depois que você faleceu. Depois que eu te matei. Mas eu não tava morto? Eu não tava cheio de sangue? Você não tinha me matado? Sim, mas... Então... É que... É que... Eu vou te explicar. É que... Quando eu matei você, né? Aham! Que eu não tava deixando você soltar os... A Momo, o Baldi e a Granny. Aham! Então... As Creepy... Um... Quando eu tava tentando invocar você pra você voltar... Aí... Quando eu invoquei... Eu invoquei você só que parecia você uma assassina. Um quê? Assassina? Eu não sou assassina, não! Eu sei que você não é assassina, mas uma clone sua... Sua... O assassino apareceu. Eu tava todo cheio de sangue, com uma faca, querendo me matar. Sério? Sim! Eu tava querendo me matar. Aí eu matei ela. Só que aí eu vi que tinha... Que tinha... Tinha a Momo lá fora. E eu vi ela. Aí... Aí eu não vi a Momo até agora. E eu não sei onde que ela tá, né? Porque... Eu acho que... Eu achei que aquela... Eu acho que aquela sua clone soltou os Creepypás. Ai, meu Deus. Acho que tem que prender eles. Não, Beca. Acho que a gente não prender eles. Porque você tinha razão. Não, eles vão escapar, né? Ai, é verdade mesmo. Ai, eu sou burra mesmo. É... Rebeca. O quê? Eu posso comer? Calma, depois a gente come. Mas primeiro eu vou tomar aquele banho. Vai lá tomar banho. Tá bom. Rebeca aí, Rebeca. Ok. Ai, que que é isso? Ai, ai, ai. Que que é isso? Ai, ai. Que que é isso? Só as Creepypastas. Ai, ai. Pera, a Momo, a Slendrina, o Junk, o Palhaço de a Coisa, o Jeff the Killer, o Sonic.exe, a Granny e o Slender. Ah, e quem que tá aí? Quem que tá aí? Ah, isso que é no Jason. Eu vou correr. Fecha a porta. Que foi, Jason? As Creepypastas invadiram o nosso banheiro. É sério? Sim, olha. Olha. Ah, as Creepypastas. É. Tá a Momo, tá o Sonic, tá o Chucky, tá a Granny, tá muitos monstros ali. E tá até também o Baldi e também o Slenderman, o Jeff, o Palhaço de a Coisa. Caraca, a Slendrina. É, eu acho que é a Slendrina também. Caraca, os Creepypastas invadiram a nossa casa do nada. Tá. Se eles voltarem pra matar as pessoas, a gente vai lá, né? Isso mesmo. Então vamos lá assabar com os Creepypastas. Esses os Creepypastas, vocês vão ver. Dá porrada. Toma, Momo. Acabei com a Momo. Agora, a Granny. Ai, sai, sai, seus Creepypastas. Ai, Sonic. Sai, Sonic. Sai, Sonic. Eu matei ele. Ai, matou ele. E é isso, os Creepypastas. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. Eu também não. Toma, Pennywise. Toma, Jeff the Griller. Toma, Sonic, o boneco assassino. Toma, Slendrina. Eu tô matando o Slenderman. Pronto. Vou matar o Slenderman. O Creepypastas mais assassino. Ele morreu. Pronto. Agora, eu duvido eles tentarem voltar, tá? E matar as pessoas. Porque a gente sempre vai lá. Isso mesmo. E agora, vamos destruir aquela prisão. É verdade. Beca. Que tal a gente prender aquela prisão e nunca mais não ver aquela prisão? Verdade. Mas como que a gente vai capturar os Creepypastas? Verdade. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Quando os Creepypastas virem, elas, a gente vai matá-las de novo, ok? Ok. Não, deixa eu guardar essa amardura aqui. Aqui. Beleza. A amardura. Pronto, já tem amardura. Mas eu que esse aqui, eu acho que... Ah, outra amardura de diamante. Ver. Sabia. Por que você sabia? Porque é assim. Ok. Ai, eu vou guardar esses papis também de diamante. Beleza. Beleza. Espera. Esse aqui também de diamante. E esse aqui também de diamante. Meu Deus, galerinha. São os pastas invadindo o nosso doemão, cara. Que que é isso? Ah, esse aqui é nada. Isso aí. Ai, meu Deus. Kevin. Kevin Slav. Kevin Slav. Beleza. Agora eu vou colocar muito perigoso. Pronto. Todo mundo pode entrar e colocar assim. Kevin Slav. Beleza. Ai. Nossa, já apareceu muitas creepypastas. Estas aqui. É, já apareceu o... Já apareceu o... O Chuck. Já apareceu o... O Massacre da Serra Elétrica. Jeff the Killer. Todas as creepypastas. Sim, isso mesmo. Galera, se for me, traga o seu gostado. Isso é um vídeo do vídeo de aula. Tchau.